Meu gato lindo, descansando aqui na varanda, perto da plantinha, meu gatão, chanito, né chanito? Meu gatão lindo, gato sensual, gato alfa, gatão laranja bonito que eu tenho, chegou aqui pequenininho, chanito, agora ele está aí concentrado no lambe-lambe dele. Gato altivo, ele que manda em mim aqui em casa, cheguei a conclusão, depois de observar muito, nem muito, esse aí, chanito, meu gato lindo. Mais um pouquinho dele, nitinho, chanito, 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 chanito. Chanito, 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 chanito.